Deixa eu colocar o próximo aqui, Tyson, de Catanduva Chico, a situação é a seguinte, meu primo tá pra pegar uma NC700, modelo 2022 já, daqui uns 2, 3 meses Ele disse que ele quer pegar a moto durante um mês pra acostumar com ela E depois desse um mês já fazer a viagem que ele tanto quer de 600 a 700 km, não tenho certeza Dá um toque pra ele, tenta explicar pra ele que isso aí é a coisa mais perigosa Tanto por ser uma moto que ele não conhece, que ele vem de uma bis, uma bis 125, não tenho certeza Ele vai pegar agora a NC, e ele já quer pegar pra viajar, uma distância considerável Dá um toque nele pra nós, fazendo um favor, tenho certeza que ele tá assistindo a live Eu já tentei falar com ele, mas ele não me ouve Eu já expliquei pra ele que um mês é pouco tempo pra se adaptar pra uma moto Principalmente pegar a pista, a BR, que ele vai atravessar o estado Ele não sabe o que espera, ele não vai conhecer totalmente a moto Dá um toque nele pra gente, fazendo um favor Ô amigo ou primo do Tyson Eu não vou nem fazer um tom de brincadeira, eu vou falar sério Porque você já tem pelo menos experiência na bis E isso lhe traz experiência Eu não vou desfazer sua experiência com sua bis Traz experiência, tá? Não vejo problema de você ir pra uma NC 750X Não vejo mesmo Mas entenda A bis, ela tem um peso muito inferior à NC 750X É um porte de moto completamente diferente, cara Inimaginável Uma coisa é você pilotar uma bis Que pesa, sei lá, 100kg, 100 e pouquinhos Outra moto pesa mais de 200kg Em ordem de marcha Ou seja, toda carregada, com todos os fluidos É outro mundo E é mais forte a moto Então, se você bater a 60km por hora Você vai ter um estrago Se você bater 80, você vira um pastel de carne Olha a diferença De 20km por hora Se você bater 80, você vai virar um pastel de carne Tá? Então É muito pouco, na minha opinião É muito pouco tempo Depois de um mês Você já pegar a rodovia com a moto Você pode se achar o maior soda O cara, sabe, zica das galáxias Mas você não é Você é um humano Você é um cara normal Não é melhor do que ninguém Então a minha sugestão É que você rode pelo menos 90 dias Até você criar a simbiose Eu fiz um vídeo chamado Simbiose Eu fiz um vídeo Tá aqui no canal Busca aí no canal Simbiose Que é o momento que o homem Ele mescla com a máquina Que é quando você vai saber Como é que ela responde na ciclística Como é a dosagem certa do freio A posição correta pra você fazer uma curva Você vai entender a moto Na sua aceleração, frenagem Nas minúcias da ciclística da moto Só depois de 90 dias Rodando sempre, todo dia Ou, sei lá Três vezes por semana Quatro vezes por semana Você vai conhecer a moto Agora um mês Você não conhece moto nenhuma com mês E já pegar uma moto e já rodar Sair de uma bis e ir pra uma NC750X A não ser que você fosse um cara que vivesse de testar moto Ou já tivesse a experiência de rodar em várias motos E tivesse uma bis Por exemplo Conheço várias pessoas que tem motos pequenas E que pegam motos maiores e testam Avaliam Por isso que eu tô dizendo que ter uma moto pequena Não é todos fazendo que tem moto pequena Eu vou dar o exemplo do China China, o professor China Rogério O Tani O China Mecânico famoso aqui do Brasil Ele tem uma Burgman Uma Burgman 125 Amarelinha Ele tem essa Burgman E ele roda em tudo quanto é tipo de moto Testa várias motos Viaja com várias motos Então Não é porque o China tem uma Burgman 125 Que ele não tá habilitado pra testar qualquer moto Que ele quiser Pegar e viajar Mas ele é um cara que já testa várias motos Entendeu? Mas não é o seu caso Eu acho que não é o caso do amiguinho aí Do Tyson Ou do primo Não é seu caso, amiguinho Você Eu acredito que você não seja um tester Não seja um profissional da área Então, cara O mínimo que você pode fazer E eu tô falando isso com todo respeito Sem brincadeira É rodar uns 90 dias Roda uns 90 dias Três meses Conheça a moto Não são dois São três Três meses Conheça a moto Pra você ir pra rodovia Seguro Conhecendo a moto Pra você não morrer Entendeu? E morre, viu? Morre Morre mesmo E moto Não é brincadeira Eu adoro esses canais Que ficam falando Como se moto fosse A coisa mais segura do mundo Ou que fosse a coisa divina Moto é uma ferramenta maravilhosa Pra se matar também, viu? E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Obrigado